Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Vôleibol Montes Claros faz boa apresentação, mas perde para o time do Lorena aqui em Montes Claros. Atlético Mineiro vai ao Paraná e perde novamente para o seu xará por 1 a 0. Líder Cruzeiro continua próximo da taça de 2013, venceu o Fluminense e é líder disparado. O Ox 30 será realizado nesta sexta-feira o Ox aqui em Montes Claros MMA Artes Marciais Mista. Nós vamos bater um papo e contatar o organizador do evento. Será aqui o campeão do UFC e também tem o Montes Claros disputando o título. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Olha, saiu a tabela do campeonato mineiro de futebol da segunda divisão. A Federação Mineira divulgou na última quarta-feira e as equipes de Montes Claros vão jogar fora de casa. No dia 20 o Montes Claros joga em Uberlândia contra a Unitri lá no Parque do Sabiá e o Ful Norte joga no Uberabão contra o Nacional. Semana que vem teremos jogos aqui no Estádio José Maria Mello que está liberado, já que semana passada foi interditado pelo bombeiro, mas já está tudo liberado. Está no nosso estúdio mais o nosso convidado ilustre, o Tatá, organizador do Ox 30. É um evento sensacional, um dos maiores do Brasil. A primeira edição, o Ox 24, foi um sucesso, mais de 6 mil pessoas. O que é bom repete, né? A galera pediu, o Tatá atendeu. E você que gosta de artes marciais, do MMA, vai ver aqui lutas sensacionais. Nós vamos bater um papo com ele para falar se está tudo pronto, como faço para ir à luta, ingresso. Tatá, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Bem-vindo, é um prazer estar aí. Estamos trazendo de novo uma outra edição para Montes Claros, o Ox 30. Essa edição é edição comemorativa e tudo que tem comemorativa tem presente. A gente está trazendo o José Aldo Júnior, campeão do UFC, para prestigiar o evento. Está trazendo outros atletas do UFC para virem assistir, o Thiago Marreta, o Acran Dias. E a gente tem também para a cidade um grande presente, né? Uma pessoa daqui, um lutador daqui da região, disputando o cinturão na luta principal com o André Muniz. O Sergipano, o Sergipano esteve aqui, nós entrevistamos ele, forte. Ele ganhou o último título lá no Rio de Janeiro, né? Isso aí, ganhou um cinturão lá no evento também nacional grande, o Bitet Combat. Fez uma luta excelente, finalizou o oponente. E agora, se Deus quiser, vai fechar com chave de ouro aí, trazendo cinturão para a cidade. Tem outro Montes Claros também, tem o Ozeio, né? Tem, tem. Tem o Ozez Viana, tem o Robert Peter, tem o Leonardo Almeida. Quer dizer, tem o Gamet, que não é nascido aqui, mas fez uma carreira aqui longa, né? Todo mundo conhece. Então, quer dizer, tem bastante gente da região lutando aí. O Ozez, ele vai lutar até 70 quilos contra o Filipe Girino, né? Isso, o Filipe Girino é o irmão do Sapo, que é um atleta do UFC. Acabou de ganhar lá em Belo Horizonte, entendeu? Ele vai lutar contra o Filipe Girino. Inclusive, o Ozez, ele é patrocinado pela Masta, né? TV, internet de qualidade, banda larga, aqui da nossa emissora. O Canal 20 também, apoiando o Ozez. Inclusive, nós combinamos com ele uma entrevista, estamos aguardando, mas eu acho que é difícil ele vir, porque hoje é dia do peso, né? Isso aí, está cortando o peso. O Ozez é um atleta que corta aí, desde que ele começou o processo, uns 20 quilos de perda de peso, e essa reta final é realmente muito desgastante. Tá, tá. Falando em peso, vamos comentar um episódio que aconteceu há poucos dias atrás, né? Que foi a morte de um lutador lá no Rio de Janeiro. É o Feijão, né? É o Feijão, né? Inclusive, ele lutou aqui também, né? Não, o Feijão, na verdade, ele já lutou o Ox, algumas outras edições. Muita gente se falou sobre o peso, né? Mas, na verdade, ele teve um AVC, né? Não foi isso? Não foi, não foi, o causador não foi apenas peso. Só pegou uma coisa a outra para poder falar que o treino brilhante. Isso, ele teve, não, ele teve um AVC e isso já foi feito um laudo e tudo mais, ele teve um AVC, infelizmente ele tinha isso, não sabia, entendeu? Deve ter feito um esforço realmente grande, né? Para perder peso. Para perder peso e acabou realmente... Falta oxigênio. Isso, entendeu? Falta, como é que é a luta? Está tudo pronto? O que vai acontecer? Parece que sempre tem algumas novidades aí, tem camarote ali. Então, a gente modificou a produção, aumentou o show de luzes para o pessoal realmente, né? Ficar mais impressionado com o que foi a produção do evento passado. A gente começou hoje a nossa montagem de toda a estrutura, né? Tudo vem, né? Uma parte vem daqui, outra parte vem do Rio de Janeiro, né? Da nossa estrutura. E a gente, além das personalidades que a gente está trazendo, a gente incrementou esse ano e colocou um camarote favorito dentro do evento. Então, quer dizer, o pessoal quer levar a sua família, quer realmente curtir um evento, vai ter um espaço lá especial, onde vai ter um serviço de bar, um atendimento de buffet. Quer dizer, realmente um negócio bem legal para o pessoal. Tem show antes das lutas começarem? Vai ter uma música, a gente vai abrir o portão às 8 horas, vai ter um DJ tocando. 9 horas começa ao vivo, porque é um evento ao vivo para a televisão, né? E vai se estender, quando acabar o evento vai ter mais um somzinho lá para o pessoal realmente que está nesse camarote poder estar curtindo. É depois da luta? É, vai ter mais uma melhorinha ali, o pessoal curtindo isso aí. Eu estou vendo que tem 12 lutas, né? São 10 lutas, são 10 lutas, né? 5 são do pessoal aqui da região e 5 do pessoal do Brasil afora. 2 disputas de cinturão, aquela disputa de cinturão que não teve, porque o cara pegou dengue, do Maurício Facção e do Cidela Poco Louco. Vai ocorrer, já estão chegando, está tudo ok, vai ter essa luta, sem dengue. Então, quer dizer, vai ter essa luta, aquela luta muito aguardada, né? O Facção, o cara realmente é um cara polêmico, está sempre na internet aí criando polêmica. E a luta principal do André Muniz com o campeão do GP, que é o Júlio César Santo, que é um atleta de Goiânia. O André Muniz é até 84 quilos. 84 e a outra disputa é de 66 quilos. Ô, Tata, esse sonho das pessoas entrarem para o UFC, parece que o UFC é, parece não, é a elite das artes marciais do mundo. É uma Copa do Mundo, na verdade, isso. Então, o pessoal pega o Ox aí, que é um dos grandes eventos do Brasil, né? Como se fosse realmente uma escada para o UFC, né? Então, está todo mundo galgando aí. O André é um cara que eu acredito que... Vai estar? Vai estar. Ele, a gente quase conseguiu encaixar ele agora. O André é um cara que treina comigo até, né? A gente quase conseguiu encaixar ele agora, teve uma contusão no UFC. Por pouco ele não entrou, bateu na trave, mas vai ter várias oportunidades aí para o André. Ele até falou isso aqui um dia, mas você, telespectador, às vezes não sabe, quem está assistindo agora, o Momento Esportivo Ox, 30, né? Vai ser realizado aqui em Motos Claro na sexta-feira, dia 18, às 21 horas, né? Isso aí. Qual o critério para se entrar no UFC? Na verdade, o UFC, na verdade, você tem um convite, né? Mas você tem que ter uma carreira já com bastante vitórias para que os empresários realmente te achem no mercado e te ofereçam para o UFC, né? Entendeu? Na verdade, o UFC não busca atleta. O empresário vem e oferece o atleta para o UFC, entendeu? Mas para você ser oferecido, você tem que ter um histórico de lutas realmente vantajoso. O André, por exemplo, é um cara que o card dele, o card a gente chama que é o currículo dele de luta, é de sete vitórias e duas derrotas, que é um card excelente. Se ele ganhar agora, ele vai ter dois cinturões grandes nacionais, já vai para oito, dois. Então, quer dizer, é um cara que realmente pode ser oferecido para o UFC, né? E é um cara novo, 23 anos. 23 anos, recém feito, 23 anos. Acadêmico de Educação Física, vai ser meu colega de profissão. Vamos torcer para ele, é da terra. E vamos convidar todo mundo para comparecer lá no ginásio polo esportivo. Segurança tranquila. Eu fui na última luta, muito seguro, muito organizado. Então, você não vai perder, porque vai ser um evento sensacional. Nós estamos batendo papo com o Tatá, que é o organizador. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Ele vai falar que é o campeão da UFC, que vai estar aqui, fazendo visita, lá no ginásio polo esportivo. Mude de canal não, que é rapidinho. Já, já a gente volta. Mude de canal.